Os competidores que se preparem, dá comer ao seu cavalo, trem todo dia, que a boiada lá da Arena São Pedro, não é brincadeira não. Fala galera, vamos começar mais um vídeo com fé em Deus, Nossa Senhora Aparecida. Vamos começar mais um vídeo com fé em Deus, Nossa Senhora Aparecida. Olha a boiada da Arena São Pedro, todo mundo conhece. Tem boiada branca, vermelha, morena, tem de todo tipo. E eles estão treinando a boiada, estou fazendo reconhecimento de pista. Estou com as garrafas perto, com pedra dentro, para quando o boi sai da cancela fazer barulho. Tem uma saída mais complexa, com uma explosão. Esse que é boi forte e com velocidade. Então quem está com a vaga do prêmio Munheca de Ouro, prepare sua munheca. Que os bezerrinhos de lá não é brincadeira não. Separado a cor. Quem se classificar lá tem que se preparar, porque a boiada lá é pesada. Desde o ano passado nós sabemos. E é chamada única na classificação, na quinta, se não estou enganado. E a final do domingo. Vai ter os duelos do portal, vai ter os prêmios Munheca de Ouro. Então fique ligado que na segunda eu vou trazer já quem vai estar concorrendo a esses prêmios. Então fique ligadinho com o canal do Nozinho. Sempre deixo vocês informados. Então, o que vocês acham dessa boiada? Eu comentei aí embaixo, galera. A Arena São Pedro está de parabéns para essa boiada. Tem Delvani. Tem Renato. Tem o Gordemief. Enfim, grandes competidores que estão nesse prêmio Munheca de Ouro. Mas quem vai ser torcida? Vocês acham que com essa boiada vai dar muita rodada, igual que teve ano passado. Mais de 10 rodadas. Que ficou o Delvani no Rei e o Renan no Pokémon. Então só Deus sabe. Então fique com Deus. Nossa Senhora Aparecida. Um bom dia para todos nós, para todos vocês. Fique com Deus. Nossa Senhora Aparecida. Amém? Amém?